Ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$ 8.000, o cliente percebeu que após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado apenas R$ 1.518,93. Consultando seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? Opa, sublinhar para interpretar. Sublinhei, esse é o metro dos 50, agora eu tenho que interpretar. Como é que eu interpreto? Eu volto no que a questão falou. Vamos lá, 8.000, sistema Price. Opa, é um problema de sistema Price. Técnica R. Cara, sistema Price, ele pode pedir a prestação, pode pedir os juros, tudo mais, mas nesse caso ele quer encontrar a taxa. Para encontrar a taxa, galera, já vai na mente que tu vai montar uma regra de 3, beleza? Vou encontrar a taxa aqui, bem provável de montar uma regra de 3. Show de bola? Regra de 3. Como? Vamos lá. Primeira coisa. O que acontece no sistema Price? No sistema Price, as prestações são iguais. Price, P de prestação, igual. Beleza? Então, eu sempre monto essa bagaça aqui. Separo os elementos. Primeiro, o saldo do financiamento é 8.000, ou seja, o saldo devedor da parada é 8.000, beleza? E aí, a primeira prestação, que é igual à segunda, que é igual à terceira, que é tudo igual, porque é Price, foi 1.726,93. A amortização da primeira prestação, a amortização 1, foi 1.518,93. Aí ele pede qual é a taxa mensal. Aí você fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, eu adoro, adoro mesmo, de coração, montar essa tabela aqui. Que tabela é essa? É a tabela N, P, eu adoro montar a tabela quando é sistema SAC ou Price, tá? J, A, você vai ver que tem questão de Price, de SAC aí, mais pra frente. SD. O que é N, família? N é o número de parcelas, tá? P, prestação, valor da prestação, né? J, juros, A, amortização e SD, saldo devedor. Vou montar aqui a minha tabela maravilhosa. É só até 1, né? Só até a prestação 1. Show de bola, deixa eu apagar aqui. Botar assim, que aí fica grande, a gente consegue ver de boa. Tá? Show de bola. Então, vamos lá. Como é só a primeira prestação, aqui você sempre vai botar 0 e 1. Começa no 0, N, tá? No 0 não tem prestação, não tem juros, não tem amortização. Só tem o quê? O saldo devedor, no 0 você só tem o saldo devedor. Vou deixar a sua tela, tá bom? No 0 a gente só tem o saldo devedor, que é 8 mil, tá? Aí, a prestação é 1.726,93. A amortização é 1.518,93. Cara, eu preciso achar, pra eu chegar na taxa, eu preciso achar esses juros pra fazer uma regra de 3. Sério mesmo, papo reto. Você precisa achar esses juros pra fazer uma regra de 3. E como você vai fazer isso? Galera, olha pra cá. Olha só. O que é a prestação? A prestação é os juros mais a amortização. O que é a prestação? É os juros mais a amortização. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço pra achar esses juros? Galera, cara, qual o valor da prestação? 1.726,93 aqui. Qual o valor da amortização? 1.518,93. Cara, se eu pegar 1.518,93 e somar os juros, tem que dar a prestação. Pra eu chegar ali no meio, o que é que eu vou fazer pra achar? 1.726,93 menos 1.518,93. Galera, pra achar os juros, é só pegar a prestação e tirar a amortização. Essa continha linda dá 208, ou seja, o juros foi de 208. Show de bola? Agora que eu sei os juros, galera, o que é que eu vou fazer? Uma regra de três. O saldo devedor é 8 mil, ele representa 100%. Quanto teve de juros? 208, ele representa x%. Por que isso? Porque o juros é uma porcentagem do saldo devedor. Então, aí o que é que eu faço? Multiplico cruzado. 8 mil vezes x dá 8 mil x. 208 vezes 100 dá 208,2 zeros. Então, o valor do x é 208,2 zeros, divididos por 8 mil. Show de bola? Corto dois zeros. Isso é 208 por 80. Ó, não vai fazer loucura aí cortar esse zero aqui com esse. Não pode, hein? Não pode, tá? Não pode. Eu vou orar por você pra você não fazer essas coisas, tá bom? Beleza? Agora, ó, pega o bizu. Na hora que você for dividir pra encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, tá? Você vai pegar 208 e vai dividir por 80. Vamos olhar pra resposta? O primeiro número aqui, em todas as respostas, ó. Primeiro número na letra A é 1, na B é 1, na C é 1, na D é 2 e na E é 2. Então, aqui só pode ser 2. Aí você pode eliminar A, B e C. A gente perde mó tempão pensando qual número que multiplica ele tá ali. 7,60, tá? Pra 208 sobra 48. Show de bola? 48. Aí tu vai botar vírgula e o zero e isso vai dar 6. Olha como foi fácil fazer essa conta. Então, a taxa é 2,6%. Qual o gabarito? Letra E. Zero e o zero. Show de bola? Vem cá. Quer aprimorar seus estudos para o concurso do Banco do Brasil? Nessa reta final, através de um estudo reverso, onde vamos deixá-los de cara pro gol, te dando dicas e macetes, e macetes que vão fazer você acertar 80% ou mais da prova? Você tá afim de aprender isso? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso Intensivão Premonição Bebê. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso pra você, cara. Olha só. Curso Intensivão Bebê. Como é que funciona esse curso, né? É papum. É o que você precisa. Exercícios. São 26 questões que nós resolvemos, né? Em vídeo pra você. E só que nesse curso você vai ter acesso a um resumo teórico, né? A gente vai fazer um resuminho teórico e depois vai resolver uma questão. Resuminho teórico e depois vai resolver uma questão. Claro, questões, né, parecidas, né, com o banco, né, com as provas do Banco do Brasil, né, no estilo, né, da banca CIS-Granhí. Então, esse é o nosso Intensivão. O Premonição. Como é que vai funcionar o Premonição? O Premonição é resolução de simulados, né? São 40 questões que nós resolvemos em vídeo e dividimos essas 40 questões em 8, né, 8 simulados. Tá legal? Então, você vai ter acesso a mais 40 questões, né, além das questões do Intensivão. Então, é pra você chegar grandão mesmo, né? Você vai chegar afiado. Fora as provas anteriores que também colocamos dentro desse curso pra você. Então, na verdade, é mais de 70 questões. É o que você precisa nessa reta final. E se você somar os valores, né? Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Se somarmos aí os valores, seu curso sairia por mais de 500 reais. Mas hoje, você vai estar levando tudo isso por apenas 12 de 20 e 68 ou 200 reais à vista. Legal? Ou 200 reais à vista. Mas, pra você ser contemplado, né, pra você, né, que comprar o curso, melhor dizendo, você será contemplado ainda com um bônus, que é um simulado de português com 10 questões. Esse curso, na boa, custaria 190 reais, mas, pra você, vai sair por zero. Então, aproveite aí o valor, compre logo o seu curso, porque a prova tá chegando, e quanto antes você adquirir o curso, mais revisões, né, mais revisões você poderá fazer. Legal? Então, clica aí no link, né, o Júnior tá colocando aí na descrição do vídeo, né, colocamos aí na descrição do vídeo, e também aqui no chat. Legal? Então, tá na descrição, tá no chat, clica aí, adquira o curso, e te espero lá nas aulas. Um forte abraço. Valeu!